Ah, que bom que você tá aqui. Tava mesmo precisando ter uma conversa com você. Sobre o quê? Sobre a nossa prova de história. Você lembra do nosso combinado? Lembro. A gente combinou que ia trocar as provas sem que a professora percebesse, eu ia responder o que você não sabia e vice-versa. Exato. E me diz, a sua nota foi boa? Nossa, muito. O nosso plano foi um sucesso. Hum, só se foi pra você, né? Não entendo. Você conseguiu errar toda a minha parte da Segunda Guerra. Eu tirei dois na prova. Nossa, coitada. Eu sinto muito por você. Agora você sente, né? Você poderia ter pelo menos se esforçado pra tirar uma nota boa. Você disse que sabia. A gente não assinou nada dizendo que eu tinha a obrigação de acertar. É, mas eu aceitei na sua. Você é tão burra que não sabe retribuir a cola. Olha, relaxa. O mundo dá volta. No ano que vem você passa. É. Tomara que no ano que vem você reprove. E... E caiu um raio na sua cabeça. Muito estresse. Obrigado. Obrigado. E aí, gente. Obrigada.